A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Essa semana então, a semana da amamentação, a partir de que idade começou, quando que vai? Então, a semana mundial da amamentação é do dia 1º de agosto até o dia 7 de agosto. As pessoas de casa querem saber de que forma amamentar o seu filho? Amamentar o bebê até os 6 meses exclusivamente, sem dar chazinho, sem dar água, não precisa. Então, tudo que o nenê precisa até os 6 meses tem no leite materno. O leite materno é fundamental para os primeiros dias da criança. Por que falam que é tão importante o leite materno? Logo nos primeiros dias, no mínimo? Então, nos primeiros dias, o que acontece? Vem o colostro, que a gente chama. Que é o... O leite é rico em anticorpos. Então, protege as crianças contra várias doenças. Às vezes, no início da agitação, logo quando a mãe recebe o seu filho, às vezes tem problema de o leite, não quer baixar. Mama, mama, a criança chora, a mãe não sabe se está saindo leite. Como é que se faz nessa hora? A quem recorrer nessa hora? Então, pode procurar o posto de saúde para uma orientação com a nutricionista ou a enfermeira, tá? Então, o importante é a gente ter sempre informação, né? Assim, de posicionamento do bebê, posicionamento da mãe. A mãe está confortável, o nenê está confortável. É importante dizer que a barriga do nenê tem que estar juntinho da barriga da mãe. Então, o corpo do nenê tem que estar todo voltado para a mãe, né? A posição da criança também é um auxílio, também ajuda a descer o leite, tem todo... Influencia também na amamentação. Sim, o posicionamento do nenê apega também, o jeito que o nenê está pegando o peito. E também, por que é tão importante essa semana da amamentação? Então, o leite materno traz vários benefícios, né? Tanto para o nenê quanto para a mãe. Então, para o bebê é importante, porque é o alimento mais completo que ele vai ter, né? O leite materno é o alimento mais completo que existe, tá? Então, ele é rico em vitaminas, rico em minerais, rico em anticorpos, né? Tudo que o nenê precisa é do leite materno, até os seis meses de idade. Às vezes, aquelas mães que passam os seis meses e que continuam andando até, às vezes, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, às vezes, a criança está caminhando já do lado e está no colo amamentando. Tem algum problema de continuar dando esse leite? Então, não, não tem problema nenhum. A mãe pode amamentar até quando ela quiser e acha necessário. As crianças hoje, elas, as crianças são muito seletivas, dependendo da idade, na alimentação. Isso será que pode afetar, entre dois, três anos, que é a hora que elas começam a selecionar um pouquinho mais de alimentação, o fato de estar mamando ou isso é um mito? Não tem nada a ver. A criança pode querer só tomar o leite, né? Isso é importante oferecer vários tipos de alimentos para a criança. E oferecer primeiro o alimento, depois o leite. Falando, assim, de crianças pequenas, né? Amamentando. A hora que elas vão procurar ajuda, por exemplo, a criança está com dificuldade de mamar e a mãe não sabe. Esses tipos de situações, assim, as pessoas ali, a saúde consegue dar essa assistência para essas pessoas? Claro, é só procurar a enfermeira ou a nutricionista, né? Se estiver no posto. Então, dá para orientar, sim, e a gente consegue ajudar, dependendo do caso. Mas, às vezes, também, não é fácil, como se é dito, né? Tem algumas mães que têm dificuldade de amamentar. Então, é importante... Porque tem aquelas mães de primeira viagem, tem as mães muito novinhas, com 15, 16 anos, né? Que são muito novas, são meninas ainda, estão recém começando. E, às vezes, já tem o filho e já tem que atender. Talvez não tenha nenhuma experiência, nem os próprios pais não passaram, né? São muito recentes, né? Então, essas crianças que estão com os filhos, são jovens, têm um auxílio nessa área também? Sim, sim, tem. É só chegar no posto e procurar a enfermeira. Essa vai ser a importância. Leite materno. O que teria mais de tão importante, além da... para a alimentação? O que tu possa nos dizer, assim? Para a mãe, diminuir o risco de câncer de mama e câncer no útero. Que é bem importante, porque estimula hormônios, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, há possibilidade de uma criança já com um ano de idade e uma outra que já tenha já amamentando com dois, três anos, amamentarem as duas crianças ao mesmo tempo? A mãe amamentar as duas ao mesmo tempo? Sim, a gente chama de amamentação em tandem. Então, sim, não vai prejudicar nem o nenê pequeno e nem a criança. Porque o primeiro leite é o colosso que a gente chama, né? E essa outra criança já não vai estar tirando da outra? Não, porque a mãe produz bastante, então não vai tirar. A gente orienta só a diminuir um pouco a criança mais velha. Para não atender a outra que está recém começando e vai querer mamar muito mais vezes do que a outra. Uma outra pergunta que eu queria saber é até quando amamentar? Então, a amamentação exclusiva, sem chá, sem dar qualquer outro tipo de alimento, é até seis meses, tá? Esse é o tempo correto. Correto, isso. E a mãe, a recomendação do Ministério da Saúde é de amamentar a criança até os dois anos ou mais. Um outro fato também da mãe amamentar o seu filho é o custo, né? Tá ali, de graça, só mamar a hora que quiser. Sim, é econômico, prático, né? Rápido. Então, não precisa esquentar, não precisa... Já tá ali, morninho, da temperatura que o nenê precisa. Música 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 Tchau, tchau.